Parça, olha aqui Guilherme, você duvida que eu faça essa garrafa de coca sumir usando apenas esse saco de pão? Mas é óbvio, por que o saco de pão vai sumir? Tem nada a ver uma com isso na outra. Mano, é um saco de pão normal, parça, aqui ó, um saco de pão e uma garrafa. Tá vendo? Agora é só simplesmente pegar aqui assim ó, ó e... Eu vou ensinar como fazer isso no próximo TikTok. Ele vai ensinar no próximo TikTok. E agora chegou a hora do Thiago ensinar como ele fez o truque do TikTok anterior, que obviamente eu já sabia e eu fiz a minha atuação super bem feita como sempre. Muito mal feita como sempre. Enfim, parça, você basicamente vai pegar uma sacolinha de pão ou sei lá o que e você vai cortar aqui atrás dela. Parça, eu acho que era meio óbvio, né? Eu acho que tinha outra opção. Eu acho que era meio óbvio. Ou era isso ou você fez desaparecer de verdade. É, aqui ó, então você vai pegar assim ó, daí você vai passar aqui, daí ele vai cair. Aí você faz... Oh meu Deus, como tem super poderes completamente inesquecíveis que o mundo se impressiona e fala Meu Deus, como ele consegue fazer isso? Ele é super talentoso. Por isso ele tá no TikTok botando seu talento e revelando realmente o que ele é capaz de fazer. Mano, na minha cabeça era bem melhor essa mágica, eu juro. É, achei bem bom. Você também posta não, não. Eu vou postar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.